E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos de manteiga capilar de karité da Soul Power que contém 400 gramas, enoilopu, 100% vegano, tudo que a gente adora Aqui a promessa é ser um repositor lipídico de rápida ação nos fios para maciez, brilho intenso, sem pesar em nada o nosso cabelinho Para quem abriu esse vídeo esperando uma resenha de uma manteiga capilar que viesse e doasse aquele peso de manteigas e óleos vegetais gente, esquece, o que está aqui cumpre muito bem ao menos para o meu cabelo, porque ele é um cabelo que é cacheado e ele é um deserto de seco, tá? Para pesar o meu cabelo é muito difícil, pelo menos em mim, na minha experiência, não pesou Se você usou e em você pesou, compartilhe aqui a sua experiência Me conte qual que é o seu tipo de cabelo, porque isso é importante, ok? Te peço o seu joinha e também, se você me conheceu agora vem cá para o canal, já está assim pertinho de bater 80 mil inscritos e quero você aqui comigo, então se inscreva aqui embaixo e vamos lá começar a conhecer isso daqui porque assim, eu adorei a aplicação, só que eu inicio com isso aqui dessa forma, e eu sei que vocês adoram cremes que são o que? Consistente, que não cai, é isso aqui, pode balançar tranquilamente porque não cai E por mais que seja assim, consistente, denso e tal na aplicação, é uma aplicação boa, uma aplicação gostosa Vocês podem ver que é um creme que é consistente sim que tem uma certa ligazinha porém, para aplicar, gente, é uma espalhabilidade muito tranquila Até mesmo, eu acho bacana, uma coisa que eu nunca falei com vocês sobre a aplicação que eu faço em mim Eu acho bom deixar o cabelo um pouquinho mais molhado Não tem que estar encharcado Mas tem pessoas, tem o costume de pegar uma toalha e remover todo o excesso, todo assim, até torcer o cabelo, gente Tire sim o excesso, mas não tem que tirar tudo Por quê? A água, ela é um veículo para poder espalhar melhor o creme pelo cabelo, certo? Então deixa um pouquinho mais molhado, sem estar assim, encharcado, tá? Fiz uma boa massagem por todo o cabelo Mexa a mexa, caprichei aqui atrás Nas áreas que são mais, assim, porosas, mais complicadinhas Também aqui na frente, caprichei bastante E o tempo de ação é de 5 minutinhos É máscara de banho Então não me vá, não me vá fazer aquela proeza De aplicar e esquecer em seu cabelo Ok? Aplicou Deixou agir por 5 minutinhos Removeu com água em abundância Em mim, no meu cabelo Achei que ela é condicionante Então, após aplicar Eu não usei condicionador Para mim, somente ela foi suficiente E uma coisinha, gente Geralmente, quando uma máscara que ela tem efeito rápido E é condicionante Se você aplicou e sentiu que tem que condicionar É porque você deixou ela agir em excesso E teve um efeito um pouquinho rebote Então, recomendo que você respeite o tempo de ação do produto Ok? Em termos de fragrância, gente Ela é muito suave Quem for uma pessoa sensível das rinites da vida Pode ficar tranquilinha, tranquilinha Que, assim, cheirinho, assim, bem suavezinho Não incomoda em nada Nada, nada, nada mesmo Sobre composição Lembrando, é um creme que é no e low pool Aqui você vai encontrar Manteiga de karité Que é o carro-chefe É o principal Eu sou louca com essa manteiga no meu cabelo Assim, isso é uma ação muito boa em mim Além disso, também contém Depantenol Ceramidas Óleo de macadâmia Jojoba Semente de uva E também de argã É uma composição muito boa Mas vocês podem ver que a maior parte é óleo Não é manteiga Eu acho até por isso que o cabelo não fica pesado em si O óleo de semente de uva mesmo Ele não pesa no cabelo Jojoba também não Então achei uma composição boa Gostosa O cabelo fica muito macio na aplicação E também achei que ao finalizar o cabelo Ficou muito mais fácil Por quê? De novo De que reteu a água no cabelo Ficou mais fácil de aplicar o finalizador em mim Ok? Onde encontrar e preço Então, deixa eu pegar aqui Mais fácil, né? Ó, seguinte Tem na Dermabox Por R$29,90 Promoção Brasileiro na web R$40,00 Deixa eu ver aqui Loja de rede R$36,00 R$34,90 Na Shopee Enfim Tem em vários locais Gente, dá uma olhadinha aí Pesquisa Porque Tem vários preços Né? Então temos que olhar Pensar certinho E tentar achar Aquele melhor poder cabelo No nosso bolso Ok? Achei a máscara muito boa E até fazia um bom tempo Que eu não usava máscara da Soul Power A última que eu usei Foi uma antiga Que foi a Antissenssecamento Que confesso Que eu não gostei muito Essa aqui Gostei bastante E eu também confesso Que a minha expectativa Era que eu peguei essa manteiga Que viesse assim Que pesasse mesmo Meu cabelo Eu queria que fizesse isso Eu queria Mas a realidade foi bem diferente E de novo Ela culpa muito bem E mesmo não pesando meu cabelo Como eu gostaria que pesasse Porque eu queria isso em mim Porque ele é muito seco Gente Não perde em nada Em termos de maciez De toque De nutrição Boa Mas Com cabelo realmente Com toque suave E eu acho que mais A ideia justamente O que? É atender um público grande Porque tem pessoas Que tem aquela facilidade Em pesar o cabelo Outras não Então eu acho que ficou assim Um equilíbrio Para poder Ter uma gama maior De pessoas Para usar a máscara Certo? De novo Se você já usou Me conte aqui nos comentários E É esse vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem Um beijão Com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.